Olá, muito boa noite pra você, 6 horas e 50 minutos. Boa noite pra você, a gente começa com imagens ao vivo da região central de São José dos Campos, em destaque na tela, a Igreja Matriz, a primeira capela construída na cidade no século XVII, reconstruída por duas vezes. A obra da igreja atual foi finalizada em 1934. Neste momento, noite gelada em São José, os termômetros marcam 14 graus. Hoje é terça-feira, 25 de agosto, dia do soldado. Confira os destaques desta edição do Pante Cidade. Expectativa para a retomada do consumo. Prefeitura estica o horário de funcionamento do comércio de Itaubaté e lojistas esperam aumento nas vendas. Pindamonhangaba inicia a testagem em massa da população para a detecção da Covid-19. Eleições 2020, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida já podem pedir transferência para locais de votação com acessibilidade. O Colégio Embraer abre inscrições para processo seletivo que vai preencher 160 vagas. Funcionários da GM aprovam a abertura de PDV e extensão do lay-off. E ainda as notícias do esporte. Para manter a liderança, o burro da central joga fora de casa contra o Sertãozinho pela Série A2 do Campeonato Paulista. Bem-vindos ao Pante Cidade. Estamos ao vivo na TV e também na fanpage da TV Pante Vale, Facebook. Com a região há mais de duas semanas na fase amarela do Plano São Paulo, hoje foi a vez do comércio não essencial de Itaubaté ampliar o horário de atendimento ao público. Os estabelecimentos agora podem funcionar pelo período de oito horas diárias, de segunda a sábado, o que aumentou o otimismo dos lojistas para retomar as vendas neste segundo semestre. Os comerciantes do centro de Itaubaté já retornaram à rotina anterior à pandemia, pelo menos quanto à carga horária. Nesta loja de calçados, por exemplo, voltaram às 44 horas semanais de trabalho. Isso foi possível com o decreto que passou a valer nesta semana e permitiu mais duas horas de funcionamento do setor. Ou seja, passam de seis para oito horas. E a flexibilização nem bem começou e já trouxe o otimismo por aqui. A gente acredita num crescimento de 10% a 15% da venda e abrindo oito horas por dia, né? Então, tudo para o lado positivo. A rotina da loja, no entanto, continua em meio à pandemia, mas o protocolo sanitário deve ser seguido. A gente mantém, tenta manter o máximo do distanciamento, tá? Respeitando até o cliente. A gente usa a máscara, não permite que ninguém entre sem máscara na loja. Álcool em gel a todos, a todo momento, né? E evitando que o cliente experimente aqui, a gente permite que ele leve. Se ele quiser, tenha toda a proteção. E essa flexibilização deve ajudar o setor que tem acumulado prejuízos nos últimos meses em meio à pandemia. E o sinal de reversão parece que já começou a aparecer. Isso porque, em julho, o Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, já apontou um saldo positivo de 111 postos de trabalho em Taubaté. No total, o Caged registrou 1.562 admissões e 1.651 desligamentos, um saldo negativo de 89 postos de trabalho em julho. Sendo que, além do comércio, serviços com um saldo de 108 postos de trabalho foram os únicos setores que ficaram positivos em julho. Os dados do Caged são importantes para a avaliação da atividade econômica. Mas nós precisamos lembrar que esse ano eles foram influenciados por várias ações no âmbito federal, no sentido de preservação do emprego. Apesar disso, nós estamos experimentando, sim, e pudemos avaliar nessas últimas semanas, uma melhoria da atividade econômica do comércio. E essa melhoria deve ser ampliada agora com a abertura ou a flexibilização maior dos horários de abertura do comércio e também do setor de restaurantes e bares. E a notícia já se espalhou pelo centro da cidade. Consumidores já estão aproveitando as horas da manhã para fazer as compras com mais tranquilidade. Adorei, porque a tarde é horrível. Estava muito aglomerado, muita gente, vinha tudo no mesmo horário. Agora ficou ótimo. Adorei. A gente está acostumado com uma rotina e eu prefiro fazer a compra na parte da manhã. E agora, voltando ao normal, esse horário fica mais prático. Hoje, mais duas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Taubaté. Quatro óbitos também foram notificados em São José dos Campos e outros três em Caraguatatuba, no litoral norte. Todas as vítimas tinham histórico de doenças pré-existentes. A região já contabiliza 927 mortes pela doença. Pinda Mojangaba também iniciou nesta semana uma ação de testagem em massa para a Covid-19. Os detalhes com a repórter Sandra Riva. Dez mil testes rápidos que foram doados por uma empresa particular, a Prefeitura de Pinda Mojangaba, começaram a ser aplicados na população a partir desta segunda-feira. Para ter acesso ao teste, é necessário que faça um agendamento pelo site da Prefeitura e que compareça ao local e data marcada para fazer o teste, trazendo documentos de identificação, cartão SUS e também documento de comprovante de endereço. A Secretária de Saúde do município explicou para a gente que os testes que são aplicados aqui indicam se o paciente teve contato com o coronavírus ou se está com a doença neste momento. Ele tanto dá o IgG como o IgM. O IgG são para aqueles que tiveram em algum momento contato com o vírus, mas que no momento não tem mais o vírus, né? E o IgM é aquele que está no momento com o vírus, portanto é o positivo para nós. E daí este paciente, ele é devidamente orientado, né? Ele vai ser encaminhado a um dos gripários do município, nós temos três gripários, a UPA do Arara, de Moreira e o pronto-socorro municipal. Ele deverá comparecer para receber daí o atendimento médico e, portanto, o tratamento para fazer, né? Ou ter todo o cuidado nos 14 dias de isolamento. Os locais para aplicação dos testes rápidos estão disponíveis no site da Prefeitura. São dois em Pindamonhangaba e um no Distrito Moreira César. No total, há a capacidade para aplicação de 500 testes diários. Sandra Riva, de Pindamonhangaba, para o Bande Cidade. O assunto agora é eleições. Acessibilidade nas eleições começou a valer o prazo para mudança de sessão ou local de votação para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Informações com Marvin Pinho, direto dos estúdios da rádio Bande Vale FM. Eleitores, portadores de deficiência ou mobilidade reduzida já podem requerer à Justiça Eleitoral mudança na sessão ou local de votação. O pedido também pode ser feito por meio de representante legal ou procurador. Nesse caso, ele deve ter em mãos a documentação declaratória da deficiência. Os pedidos devem ser encaminhados por e-mail ao cartório eleitoral até o dia 1º de outubro. Os mesários e outros convocados para apoio logístico, comandos das polícias, do corpo de bombeiros e das guardas municipais também poderão pedir a mudança temporária da sessão dos agentes que estiverem em serviço no dia da eleição. Nesse ano, por causa da pandemia, as eleições para prefeito e vereadores acontecem no dia 15 de novembro. Caso haja um segundo turno, ele será no dia 29. Marvin Pinho, para o Bande Cidade. Valeu, Marvin, pelas informações. Olha, os metalúrgicos da General Motors de São José dos Campos aprovaram as duas propostas apresentadas pela montadora para a abertura de um programa de demissão voluntária e a extensão de lay-off na fábrica. A votação virtual foi encerrada esta tarde. O PDV será aberto a todos os funcionários, mas a meta e o período de adesão ainda não foram informados pela montadora. Quem aderir ao PDV vai receber salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro zero quilômetro. Já o lay-off, em vigor desde abril, terminaria no dia 12 de setembro, mas agora segue até novembro, podendo ser estendido por mais cinco meses, de acordo com a reação do mercado. Atualmente, 1.100 metalúrgicos estão em lay-off. Mais de 9 mil comprimidos de medicamentos controlados foram apreendidos hoje durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Lavrinhas. Os remédios foram localizados com mãe e filha de 68 e 46 anos, passageiras de um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro. Os medicamentos usados como antidepressivos e ansiolíticos, e que são distribuídos de graça na Rede Pública de Saúde de São Paulo, com venda proibida, foram retirados de um hospital e de duas unidades de saúde da capital paulista e seriam levados para uma clínica particular para tratamento de dependentes químicos no Rio de Janeiro. Mãe e filha contaram aos policiais que receberiam mil reais pela entrega. Além dos comprimidos, 20 frascos de remédios e seis ampolas também foram apreendidos. A polícia agora investiga como as mulheres conseguiram fazer a retirada dessa quantidade de medicamentos da Rede Pública de Saúde. Em instantes no Bande Cidade, ao vivo, vamos conversar com a reitora da Unital, professora Nara Lúcia Fortes. Na contramão de muitas universidades privadas do país, mesmo durante a pandemia, a Universidade de Taubaté conseguiu diminuir o número de matrículas trancadas. Agora vamos fazer mais um giro pela região. Na tela você acompanha imagens da chegada a Caraguatatuba no litoral norte. Nesse momento, os termômetros marcam 17 graus de temperatura e para amanhã a previsão é de sol e poucas nuvens. O frio diminui durante o dia. Hora certa para você, agora às 7 horas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau